A Prefeitura de Caratinga decretou estado de emergência de saúde pública em resposta ao aumento significativo de casos de aborvirose. Ô gente, eu tô preocupado com esse negócio de aborvirose na nossa região, viu? O pessoal não tá levando isso a sério não, tá? Tô com um amigo que tá ruim aqui internado no hospital particular aqui em Valadares de dengue, ó. Ele tá ruim, ficou ruim. O decreto destaca o aumento alarmante de casos sustentados de dengue e crescimento no número de internações de casos suspeitos, né? A Alessandra vai falar sobre isso. É, Alessandra, tem em Minas Gerais que tá com o índice alto disso aí. Você vai falar especificamente de Caratinga, mas por favor, boa tarde pra você. Boa tarde, Nico. Boa tarde a todos que nos acompanham nessa sexta-feira. É, Nico, a situação tá preocupante nesse sentido, né? O município de Caratinga decretou esse estado de emergência. Esse decreto foi publicado no final da tarde de ontem no Diário Oficial Eletrônico do município e tem validade de 180 dias. Durante esse período de estado de emergência, o município pode, por meio deste documento, adotar medidas administrativas, ações variadas para conter o avanço dos casos, para reduzir esses casos, além também de dar suporte à população, fazer contratações, também de serviços e aquisições, sem aquela necessidade de licitação ou outros processos burocráticos mais demorados. Tudo ocorre em regime de urgência e também de prioridade. Conforme o boletim epidemiológico divulgado pelo município de Caratinga, nas últimas seis semanas, a cidade registrou 1.274 casos de doenças ligadas ao mosquito Aedes aegypti. Doenças como dengue, também a chikungunya, as chamadas arboviroses. Nico, é com você. É, obrigado, Alessandro, por essa informação. E tudo isso decorrente de um mosquitinho, né? É, se a gente cada copo não fizer a sua parte. A Gisele sempre fala aqui, ó, cada um tirando 10 minutos por dia para cuidar do seu quintal, né? É, obrigado, viu, Alessandro?